Não corre não, não corre não piranha, não corre não filha da puta Se corre é o bicho, pega se ficar o bicho com Depois da meia noite, pirei lobisome Fica de quatro que o bicho come, fica de quatro que o bicho come Não corre não, não corre não, se você correr vai trombar o bicho papão Por essa você não esperava né filha da puta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, senta na pica dos lobisome Relaxa seu toba na pica dos lobisome Relaxa seu toba na pica dos lobisome Manda pra tu piranão Senta na pica dos lobisome Fica pros lobisome E aí, DJ GR Ela não quer escutar putaria? Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Depois da meia noite, pirei lobisome Fica de quatro que o bicho come, fica de quatro que o bicho come Corre não, hein Fica de quatro que o bicho come Fica de quatro que o bicho come Corre não, hein Fica de quatro que o bicho come Fica de quatro que o bicho come Corre não, hein Fica de quatro que o bicho come Não corre não, não corre não Se você correr vai trombar o bicho papão Por essa você não esperava né filha da puta Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta, senta na pica dos lobisones Relaxa seu toba na pica dos lobisones Relaxa seu toba na pica dos lobisones Não dá pra tu piranão Senta na pica dos lobisones Fica pros lobisones E aí, DJ GR Ela não quer escutar putaria? Fala pra ela baixar a versão light dessa porra Da-da-da-da Da-da-da-da